Grenal, em casa, contra um time da Série B, essa já tá no papo. 1x0 pra nós. Tá tranquilo, já já o empaço. 2x0. E é só o primeiro tempo, hein? Agora eu preocupei, mas dá pra buscar. Vamos que eles são da Série B. Quer levar mais um? Ai, 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 até pare... 3x0 e virou passeio. Cara, o que que tá acontecendo? Ah, então nós estamos perdendo de 3x0? Tive uma ideia genial. Vou tacar meu celular na cara de um jogador do Grêmio. Toma! Ah, viu? Toma essa, que é colorado. Cara, qual que é o seu problema?